Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos aprender como colocar uma imagem aqui no texto e posicionar ela ao longo do texto, atrás, na frente, do lado. Então nós vamos fazer o seguinte, primeiramente nós vamos vir inserir imagens, este dispositivo. Aí você vai na pasta onde a sua imagem está, no caso a minha imagem está aqui, coloquei ela aqui, ok? Quando você insere uma imagem aqui, aparece agora essa nova aba que chama formato de imagem. E agora como que eu posso modificar, como que eu posso quebrar o texto automático através da imagem? Informe que é proibido se inscrever nesse canal, hein? Então eu vou clicar aqui, ó, quebra de texto automático e nós temos essas opções. Temos alinhado ao texto, temos essa daqui que é o quadrado, também você pode posicionar ela sobre o texto. Mas fica uma borda aqui, o que tiver, aqui é o fundo da imagem, esse branco aqui. Outra coisa, você pode deixá-la justa, ela fica um pouco menor, essa borda, vamos assim dizer, né? Aqui você tem através, que fica ainda pouca coisa menor. Tem superior e inferior, que ela vai ficar ou inferior ou superior ao texto. Aqui tem atrás do texto, só que o interessante seria modificar aqui a cor do texto aqui, pra quê? Pra que seja visível. Tá sendo mostrado aqui atrás. Vamos modificar a cor aí, ver uma cor que se adequa aí ao fundo, né? Ou você pode, basicamente, selecionar a imagem, tudo clicando com o botão esquerdo do mouse. Volto aqui em formato e agora eu posso colocar aqui em frente do texto, só que aí o texto fica escondido. Perceba? E uma outra função muito bacana é essa daqui, ó. Editar pontos. Aqui você pode editar os pontos. Às vezes você quer criar uma imagem, uma figura aqui representativa. Você pode clicar nesses pontinhos aqui e você pode puxar ao longo da sua imagem de interesse. Então, essas daqui são as mais utilizadas. Todas elas você pode, basicamente, puxar pra qualquer lado do texto de interesse. Ok? E se você não está encontrando essa daqui, essa quebra de texto automática, os teus ícones estão todos bagunçados, o seu Word está totalmente desconfigurado, veja esse vídeo que eu estou mostrando aqui, que é como você pode restaurar o Word. E mesmo assim, se não der, você pode restaurar o Microsoft Office pra resetar aí o seu pacote Office sem precisar desinstalar. Ok? Dúvidas nos comentários. Lembrando que é proibido se inscrever aqui. Deixa aqui meu forte abraço e até breve.